Chevrolet reforça seu time de SUV com o novo Trailblazer 2021, utilitário esportivo de sete lugares. Olha só! A participação dos SUVs está em alta no mercado brasileiro. O segmento é o que mais cresce e já representa um em cada quatro automóveis emplacados no país. Em relação às vendas, a Chevrolet destaque com 45% de crescimento no acumulado do ano, muito em virtude da excelente aceitação do novo Tracker e da nova opção de motorização do Equinox. O próximo reforço deste time é o novo Trailblazer, na versão 2021, que estreia no início de setembro. O utilitário esportivo de sete lugares da Chevrolet ganha atualização visual, mudanças mecânicas e estruturais, além de mais equipamentos de série. Entre as novidades do modelo estão o Wi-Fi nativo e o sistema de frenagem autônoma de emergência, auxiliado pelo assistente de frenagem inteligente. O modelo é ofertado nas concessionárias da marca, na versão topo de linha Premier 2.8 TD AT6. O novo SUV Trailblazer tem pouco mais de 4.800 mm de comprimento, 1.900 mm de largura e cerca de 2.800 mm de entre-eixos. Grande, mas bastante ágil e econômico, considerando o seu porte. O SUV é equipado com o motor 2.8 turbo diesel, que recebeu uma nova turbina e a atualização do software da central eletrônica, que deixam as acelerações mais progressivas. O motor entrega 200 cv de potência e o modelo traz uma transmissão automática de 6 velocidades, com a opção de trocas manuais. A nova calibração do motor privilegia a performance e o prazer ao dirigir, com o modelo acelerando de 0 a 100 km por hora em 10,3 segundos. A frente é inédita, seguindo o estilo da atual linha de utilitários globais da Chevrolet. Destaque para as rodas com design esportivo de 18 polegadas, com bordas usinadas e de 6 aros chanfrados, com acabamento grafite exclusivo para o modelo. Como na picape S10, o Trailblazer conta com controle eletrônico de oscilação do trailer, capaz de identificar alguma estabilidade dinâmica. No item segurança, o modelo já oferecia itens com 6 airbags, alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa, alerta de ponto cego e controle eletrônico avançado de estabilidade e de tração. Agora na linha 2021, a Chevrolet disponibiliza o sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco. O veículo acomoda até sete ocupantes em três fileiras de assentos, em diferentes níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos. O compartimento de carga do utilitário da Chevrolet vai de 205 a 1.830 litros. Para a linha 2021, o SUV de grande porte da Chevrolet ganha uma série de recursos inovadores, como o sistema Wi-Fi nativo com conexão para até sete dispositivos. O SUV da Chevrolet agora é capaz de identificar a necessidade de troca de óleo e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário. O motorista também pode iniciar a refrigeração da cabine à distância, como forma de experimentar uma das várias funções do novo aplicativo My Chevrolet. O novo Trailblazer incorpora ainda mais a moderna geração do multimídia MyLink. A novidade é a projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A novidade é a projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A novidade é a projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Legenda por Sônia Ruberti